Folha BR, Fungano no Cangote da Notícia, estamos aqui com o Nelson da Escolinha. E aí Nelson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Diga pra nós aí como que foi a participação de Juquitiba no Regionais. Ó Guto, mesmo sem apoio, sem nada, você entendeu? A gente foi com a força e a coragem. Dessa vez a gente convocou uma garotada que nunca tinha ido para os Jogos Regionais. Nem experiência de nada, o único que tinha experiência de Jogos Regionais era o Jonah e o Chininha. Você entendeu? E durante quase 19 anos foi uma das melhores campanhas que a gente fez. Porque todos os Jogos Regionais a gente sempre empatava e perdia o resto do jogo. Empatava e perdia o resto do jogo. Dessa vez empatamos com o Diadema, que é a categoria de base deles, do profissional, 0x0. Depois, infelizmente, a gente perdeu para Itapevi de 1x0, que só deu a gente. E no terceiro jogo a gente ganhou de pelo Toledo de 3x1. Então a gente voltou com 4 pontos para casa, Guto. Você entendeu? Mesmo sem estrutura, sem suporte nenhum, sem apoio nenhum, a gente fez o papel. A gente correspondeu, representamos o Juquitiba muito bem lá em Santo André. Saímos de lá aplaudidos. E lá que chegou no ouvido da gente que aqui em Juquitiba, segundo o comentário, que a garotada que eu levei não ia virar nada. Eles iam voltar com 3 derrotas. E a gente provou que a garotada tem potencial. Se a gente tiver um pouquinho mais de apoio e suporte, a gente representa o nosso município lá fora com dignidade. Quer dizer que a avaliação que você faz desses jogos regionais para o futebol é que foi uma avaliação? Qual é o ponto de vista? Qual é a sua avaliação? Eu acho que foi uma das melhores participações que eu já fiz, Guto. Porque eu tenho uma experiência legal. Você entendeu? Eu já estou aí pendurando a chuteira. Pelo que eu vi, foi uma das melhores atuações que a gente já fez. Porque a gente voltou com 4 pontos, Guto. Coisa que a gente nunca fez. Você pode perguntar aí para o Fera que está aí, o Ailton que está chegando, o próprio Mauro Ramos, o pessoal que já foi. Teve vezes que a gente voltou sem nenhum ponto. Voltamos com 1 ponto, 1 empatezinho. Dessa vez a molecada voltou com 4 pontos, Guto. E bateu na trave. Quase passamos para outra fase. Você entendeu? Quase passamos para outra fase. Está aí o Ailton aí. O Ailton, vem cá um pouquinho. E aí, Ailton? O Ailton que já foi aí, tem experiência de jogos regionais com a gente também. Pode perguntar para ele se alguma vez ele... Você foi uma das melhores participações do Jiquitiba dessa vez? Acredito que sim. O Marco fez 4 pontos, né, Nelson? Coisa que nunca fez, né? Faz tempo, faz muito tempo. Não digo a melhor porque o Jiquitiba já chegou a passar para a segunda fase há muitos anos atrás. Mas nos últimos anos foi a melhor, né? Nos últimos anos foi a melhor participação. E fomos só com garotada, viu? Você viu, quem fez o gol lá da vitória foi o Rafaelzinho, 14 aninho, 9 e 6. Você entendeu? Quer dizer, se tivesse um pouquinho mais de apoio, mais estrutura, né? Você acha que a molecada correspondia melhor? Eu digo isso. Se tivesse mais tempo, mais estrutura. Isso, Guto. Você está falando. A estrutura que eu falo e o apoio é que a gente tinha que convocar essa garotada uns 4 meses antes, que nem toda cidade faz, e treinar essa garotada. Agora, para fazer isso, a gente precisa de um apoio. Precisa oferecer alguma coisa para essa garotada. Não é simplesmente pegar e levar eles, entendeu, Guto? A gente tem que também oferecer alguma coisa para eles, entendeu? Teve cidade com mais apoio do que a gente, Cotia, Embu das Artes. Essa cidade voltou tudo. O próprio Pedro Toledo voltou tudo com zero ponto. Não ganharam nenhuma partida lá. E a gente voltou para casa com 4 pontos. Você entendeu, Guto? Falou então, né? Valeu, então. Parabéns e um bom dia. Obrigado, Guto. Obrigado, Guto.